E aí, tudo bom? A gente tá aqui, um prazer, aliás, fazer uma campanha nova da Marisa. Amanda fazer a campanha porque tá virando uma grande bagunça. É, foi uma grande surpresa pra gente. A gente tá até roubando várias coisas. Várias coisas já foram pro meu guarda-roupa. Muitas mulheres de muitos sabem como é que é, né? E tem uma coisa muito engraçada que tá acontecendo aqui. Se um escolhe a roupa pra usar no comercial, a outra fala, olha, pode levar o comercial. Mas essa eu vou levar pra minha casa. Gente, tem um celular tocando aqui. É o meu. Tudo bem. E olha só, acho que o que mais legal é essa proposta nova, né? A Marisa, que é uma marca tão antiga, que sempre falou de mulher pra mulher. Hoje tá aqui com três mulheres pra gente poder falar um pouquinho. Ficou muito tempo falando de homem pra mulher. Agora vai falar de mulher pra mulher. Agora vai falar de mulher pra mulher. Agora é de mulher pra mulher, né? É, acho que é mais importante, não só de mulher pra mulher, de mãe pra mãe, de ser humano pra ser humano. Ah, eu acho que o mais importante, também, é a gente mostrar o quanto a gente é parecida com todas as mulheres que estão assistindo a gente na televisão. Acho que isso é que é o fundamental, assim, a gente tem as mesmas questões. Que a gente vai ser o espelho, né? Dessas fofocas, desses embates. E o melhor de tudo, acho que como ser humano, a gente tá levando sentimento pra vocês de verdade. E a gente quer estabelecer, na verdade, esse canal agora. Falar sempre de mulher pra mulher. E que a gente possa ficar, assim, muitos anos falando das mulheres. Muito bom ser mulher, né? Desculpa os homens. É, mas a partir de agora a gente vai estar aqui, sempre nesse papo, juntas, pra vocês. É, e vocês vejam também o nosso making of, né? A nossa preparação, nossos momentos. Ah, e a partir do making of, acho que a gente não tem ideia do que vai ser a campanha. São três amigas, a gente se conhece há mais de dez anos, discutindo, discutindo coisas de mulher. Exatamente. Bapado. Todos os temas. E rindo muito! Mais importante. De mulher pra mulher, Marisa. And another woman that could take your spot, my love. If I wrote you a symphony Just to say how much you mean to me If I told you you were beautiful Would you date me on the regular Well, baby, I've been around the world But I ain't seen myself another girl This ring here represents my heart But there's just one thing I need from you Love 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 Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto